Depois do caos, a nossa equipe de reportagem vai mostrar o drama enfrentado por produtores rurais aqui de Cascavel por conta das fortes chuvas que nós tivemos há cerca de um mês aqui na nossa região. Esses reflexos continuam até hoje. Depois que a chuva vem, as pessoas ficam isoladas. Não tem nem como sair, né? Fica liso e não dá para sair para a cidade. É um total descaso, porque poderia ter sido feito alguma coisa com tempo hábil, tempo bom. As crianças ficam sem ir para a escola, porque o ônibus não consegue passar por aqui. Se ele vem de manhã cedo, se chove durante o dia e de tarde, eu tenho que achar um jeito para ir buscar ela. Para trazer ela para casa, senão ela fica na escola. A Márcia, assim como outros professores, enfrenta todos os dias o trajeto na estrada rural. Ela conta que os ônibus escolares atolam, carros e caminhões também, o que deixa os profissionais indignados. A dificuldade é muito grande, chovendo ou não, porque as estradas são cheias de buracos, né? Estraga bastante o carro, o ônibus escolar atola, então aqui a dificuldade é muito grande. São trechos que em dias de chuva ficam intransitáveis e o que poderia ser feito em 2 quilômetros, com um caminho alternativo, aumenta a distância em 10 quilômetros. Na linha São Roque, o drama dos moradores é o mesmo. Na colônia Esperança, o cascalho só foi realizado em uma parte. Aqui é a curva de 50 metros que eles cascalharam na colônia Esperança, onde o transporte escolar continua sem passar, porque não é 50 metros que vai fazer a diferença. No reassentamento São Francisco, nós tivemos que interromper o trajeto. O carro não tinha condições de passar nessa estrada. Precisamos, inclusive, da ajuda de um trator para tirar o carro que atolou. O secretário de Agricultura disse que o excesso de chuva faz com que o cronograma de trabalho seja feito por prioridades. E por isso que, muitas vezes, o cascalhamento que é feito em um local ou outro acaba sendo interrompido. A cada chuvarada a gente tem que interromper um trabalho e durante esse período de chuvarada surgem outras ocorrências que a gente tem que atender de forma emergencial também. Ao longo do ano, percorremos muitos quilômetros de estradas rurais. Mostramos as dificuldades de quem vive no campo. Mesmo assim, essas pessoas continuam produzindo para levar alimentos para quem vive na cidade. Os moradores da área rural continuam tendo esperança de um dia ver o problema resolvido. E, em breve, isso deve acontecer, pois parte das estradas deve receber asfalto. Em outubro, foram anunciadas essas obras. Nós temos também um trecho da linha Peroba, que é uma outra estrada que está contemplada nesse convênio com a Itaipu e dentro do Anel Viário também, que já foi licitada, inclusive, ontem. Ainda está no processo de homologação, apresentação de documentos. E, na sequência, nós vamos encaminhar também todos os demais trechos, de tal forma que a gente possa, até o final do governo do prefeito Paranhos, concluir todas essas obras. O agricultor não precisa ter muita coisa. Ele não exige nada de político. A única coisa que ele quer é ter a estrada rural de boa qualidade. Acho que nós merecemos. Todo produtor rural merecia algo melhor em termos de estrada. Todo o nosso respeito aos nossos amigos da área rural aqui de Cascavel, de todas as cidades. Obrigado pela contribuição que vocês dão aqui para nós todos. Obrigado pela contribuição.